Olá, tudo jóia? Seja bem-vindo! Cortezol é um canal voltado para o entretenimento e informações no geral. Tudo de mais interessante e os assuntos do momento com transparência, agilidade e claro, um toque divertido que só nós temos. Quer mais notícias sobre o mundo dos famosos? Ou ficar atualizado sobre os maiores realities do Brasil? Fofocas, tretas e conquistas do seu artista favorito? Então você está no local certo! Inscreva-se no canal e ative o sininho, forte abraço galera!